Esta é Mary Ann Bevan, conhecida como a mulher mais feia do mundo. Na verdade, ela nem sempre era assim. Você pode vê-la aqui antes dela começar a apresentar os sintomas de acromegalia, logo após seu casamento aos 32 anos. Ela estudou medicina e tornou-se enfermeira em 1894. Nove anos depois, ela se casou e teve quatro filhos. Eles eram uma família feliz, até que Mary foi acometida pela doença. Seu marido ficou ao seu lado, mas faleceu repentinamente de um derrame em 1914. Mary não conseguia encontrar um emprego devido a sua aparência física. Desesperada, ela entrou na competição A Mulher Mais Feia e venceu. Ela suportou a humilhação e o ridículo para sustentar sua família. Em 1920, Mary foi convidada para um circo, onde trabalhou até sua morte, em 1933. Mary deve ser lembrada como uma mãe incrível, que fez o que tinha que fazer para sobreviver.